Boa noite! A nova lei do inquilinato começou a valer desde o dia 25 do mês passado. O texto, sancionado em dezembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem como objetivo ampliar as garantias do inquilino e também agilizar ações de despejo. Temos uma matéria com a nossa amiga Carol Ribeiro, que trata sobre esse assunto. As ações de despejo, que antes duravam cerca de 14 meses, agora duram um mês. A relação com o fiador também mudou. Ele pode desistir do contrato antes do vencimento. Já o inquilino que quiser se mudar antes do fim do contrato vai ter como vantagem pagar a multa proporcional apenas ao tempo que resta do contrato. Estas foram algumas mudanças trazidas pela Lei 8.245. Ela regula as locações de imóveis e as relações entre proprietário e inquilino. Há quem acredite que a lei vai resultar na agilidade dos processos. Com essa nova lei, o primeiro reflexo vem com relação à inadimplência do inquilino, e o locador consegue reaver com mais rapidez esse imóvel. O segundo ponto que eu vejo como benefício para o inquilino, aquele inquilino correto, é a questão da grande oferta que vai haver com relação aos imóveis. As alterações na relação de inquilinato trouxeram vantagens para o inquilino, aquele que aluga o imóvel, mas trouxe principalmente para os proprietários, que agora vão ter mais segurança na hora de alugar. A figura do fiador não vai ser tão necessária. Não vai ser necessário falar que tem um fiador, o calção. Sempre vai existir calção e fiador, agora com essa nova lei fica mais seguro o proprietário, beneficia mais o proprietário. Um possível aumento da oferta de imóveis pode ser que o preço do aluguel caia em Mossoró. Mas os especialistas dizem que só se poderá saber se isso realmente vai acontecer daqui a alguns meses. Nós só vamos ver um reflexo dessa nova lei a partir do segundo semestre. No segundo semestre é que nós vamos ver realmente tanto a questão dos reflexos na área jurídica, na área do contencioso, como na área econômica mesmo. No entanto, os corretores de imóveis acreditam que a lei não vai trazer mudanças para o mercado imobiliário local. Não muda muito não. A gente já pratica aqui na nossa Alemães, a gente já faz esse tipo de acordo. Se a pessoa está com dificuldade de pagar o aluguel, a gente já faz esse tipo de acordo. Já entra na justiça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.